Prepara o olho que lá vem o show, prepara o gosto que lá vem o bebida O travesseiro que lá vem a insônia, para os piores dias da sua vida Não vai ter copo pra te consolar, é só você e o seu coração Não adianta nem esperar, dessa vez cê não escapa não Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Prepara o olho que lá vem o show, prepara o gosto que lá vem o bebida O travesseiro que lá vem a insônia, para os piores dias da sua vida Não vai ter copo pra te consolar, é só você e o seu coração Não adianta nem esperar, dessa vez cê não escapa não Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo Quem me fez sofrer, agora tá sofrendo Quem me fez sofrer, agora tá bebendo 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 E aí